Pessoal, vou mostrar para vocês aqui onde é a casinha. Aqui fica as galinhas, né? Só que agora elas estão soltas. Ali é o lugarzinho onde põe a comida, a ração, a água. Aqui, ó, é um pedaço de um armário. Você pode ver que dá para fazer um criador de pintinho. Pessoal, que bonitinho. Oi, Kati Kati! Olha só, aí tem a vasinha de água. Comida, eles ficam o tempo inteiro assim comendo. Daqui um pouquinho já pode soltar, porque senão os gaviões comem tudo. Soltar eles desse tamanho aqui, o gavião vai comer. Deixa ele pegar um tamanho para ter resistência para correr, né? Olha lá, vasilha de água. Oi, Kati Kati! Cadê o Kati Kati? Nossa, come o dia inteiro, que Deus dá! Olha que bonitinho! Olha a casa da minha irmã. Acabou de fazer. Tem algumas coisinhas ainda para organizar, mas aqui é muito gostoso. Aqui tem mais umas franguinhas soltas. Espia o tamanho dessas frangas, grossura. Vai, Kati Kati! Aqui tem umas meninas pastando. Olha aí. Tchau, que dizer. Tchau, que Martha. Tchau, queira! Olha, pegamos o motoqueiro. Olha a altura dessas árvores aqui, ó. Uma sombra mais gostosa. Olha a casinha da maninha. Pensa no lugar abençoado. Olha o tanto de árvore que tem. Pia. Olha só. Aqui é bom colocar umas redes, né? Pra dormir. Pensa. E aqui não faz calor igual na cidade, tá? Aqui na chácara é tudo fresquinho. Aqui chove bastante. Tudo é bem verdinho, ó. Não é aquela secura igual na cidade. Viu como que é gostoso aqui? Aqui é os pés de café. Ó. Pézinho de café. Ali atrás tem os pés de laranja. Aqui tem pé de manga no meio dessas árvores. lá atrás da casa também. Olha só esse pé de laranja. Como que tá carregadinho. Olha só. Aqui tem as rosinhas do deserto da minha irmã, ó. Que bonitinho, ó. Espinha, que gracinha. Que gracinha. Aqui, ó, tem um pé de caju. Espinha. Aqui tem de tudo, gente. Tem pé de goiaba, pé de manga, pé de graviola. Pé de coqueiro, tem arara, pé de manga. Maravilha. É uma bênção de Deus. Aqui nessa árvore tem três araras azuis. Olha só que linda. E uma delas tá com uma manga no pé. Tá comendo. Que lindo. Olha como que é linda aqui. Gente do céu. Tem muito pé de manga. Então, a zarara aqui aproveita. Fica o dia inteiro comendo manga. E tem muita, viu? Não é uma só, não. Voou o pepegai. Ah lá, tem duas. Tem duas lá. Tem duas lá. Esse ar, ele tem uma boca Por que aquelas duas lá só tem que ficar juntas? Pessoal, olha como que é lindo Olha só, que arara azul mais linda Ela tá no pé de manga comendo as mangas Aqui tem muita arara, pessoal Vamos ver se eu consigo pegá-la mais de perto São duas Bem ali tem outra, ó Bem aqui assim, perto do coqueiro Na ponta do pé de manga tem mais uma Bem ali tem outra, ó Bem ali tem outra, ó